Apocalipse, terceiro capítulo, verso de número 14 até o 22, a última carta, a última das sete igrejas, a igreja de Laodiceia, Apocalipse, terceiro capítulo, verso de número 14, diz assim o texto da Bíblia, e ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreve, estas coisas diz o homem, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morro e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não precise de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja na infesta a vergonha da sua humildade, e comi-o para ungir os olhos, para ungir os olhos, a fim de que veja, eu repreendo e disciplino a quantos amo, ser pois zeloso e arrepente, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo, ao vencedor darei sentar-se comigo no meu torno, assim como também eu venci, e me sentei com meu pai no seu torno, quem tem ouvido os outros do Espírito diz a igreja, vamos lá, Senhor, que mostra o Deus no nosso parque, ilumina nossos corações, nossa mente, nossos olhos, nos dá sabedoria, graça e entendimento da tua eterna e maravilhosa palavra, Deus Todo-Poderoso tem compaixão de nós, fala conosco, que nós possamos ter sede, pogue da tua santa palavra, meu pai, eu peço a ti em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Estamos agora na última igreja, a última das sete igrejas é a carta mais polêmica, a carta mais forte, a carta mais severa, aonde vemos que o Filho de Deus Jesus, o fundador da igreja, o cabeça da igreja, o fundamento da igreja, aquele que dá vida à igreja, não faz nenhum elogio a essa igreja, nenhum, você deu aí nenhum elogio, somente duras repreensões, palavras severas, palavras fortes, para o anjo e para toda essa igreja, para o pastor e os membros da igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus faz uma convocação urgente a essa igreja, ao fervor espiritual, a vida verdadeira com Cristo, com o Salvador. Carta à igreja de Laodiceia. Vimos quarta-feira que Filha Délcia não recebeu nenhuma repreensão do Senhor, somente elogios. Agora, em contato, Laodiceia não recebe nenhum elogio, somente críticas. Nós vemos, semana quarta-feira passada, que o Senhor avalia a igreja não como o homem avalia, mas o Senhor avalia de uma maneira diferente. Os homens avaliavam essa igreja como uma igreja forte, próspera, rica, mas aqui está a avaliação do Senhor na igreja, que é a verdadeira avaliação, que é a verdadeira palavra para a igreja. Então, nós vemos hoje a mesma coisa que você e o médico. E você faz o exame e o médico detecta uma doença em você. E você vai nos sabichões aí, amigos e vizinhos, e fala que está sentindo algo, e a pessoa fala, acho que você está só com isso, acho que não é nada grave. Aí você vai no médico, faz o exame e vê que é algo muito mais grave do que os vizinhos, e que a família até mesmo você esperava. Por quê? Porque aquele médico, ele foi treinado para fazer o exame, para mesmo estar com o exame do sangue, do raio-x, da chapa, usando esses pés, de urina, para saber o fundamento que está, o que está acontecendo no interior do seu corpo. É quando os homens só enxergam a aparência. O médico vai ali enxergar as consequências e as causas da doença. Assim, é o Senhor Jesus quanto a igreja. Nós, pastores, pregadores, irmãos, cantores, membros das igrejas, não conseguimos enxergar somente o esteiótico na igreja. Então, temos que enxergar somente a ponta do iceberg. Porque se você enxergar o iceberg, o iceberg é aqueles blocos de gelo que ficam frutuando no mar, a maioria desse iceberg não está em cima da água, está em baixo da água. Somente, mas está um pouquinho, a parte menor fica em cima da água. Por isso que tem que enxergar a ponta do iceberg. Por quê? Porque a parte pequena aparece, mas a parte grande está dentro do mar como uma grande armadilha para os navios. Caso o quê? O navio também está com dor numa peste do iceberg. Porque por fora, parece pequenininho, mas se você está para dentro do mar, é grande. Assim também é o Senhor que avalia a igreja. Nós conseguimos avaliar somente a ponta do iceberg. Mas o Senhor avalia o iceberg todo. Ele avalia toda a igreja. Então, a cidade de Laodiceia é uma cidade das sete cidades. Ela era a cidade mais rica. Mais rica até alguns estudiosos do mundo daquela época. Era a cidade mais rica e econômica. Ela foi fundada em 250 a.C. por um homem chamado Antílco, da Filha. E, segundo os estudiosos, ele fundou esta cidade, a cidade de Laodiceia, em homenagem à sua mulher, que se chamava Laodice, que foi esposa do Antílco II. Então, o nome dessa cidade, em homenagem a essa mulher, Laodiceia, que também no significado grego, significa pouco, juízo ou costume. Então, seria utilizada a palavra Laodiceia. Laodiceia. Então, foi uma cidade que um rei, um líder, fundou e deu uma homenagem à sua esposa. Ficava na província romana da Ásia Menor. Hoje, na Turquia de Ásia, os irmãos já estão cansados de saber isso. A cidade era uma cidade riquíssima, a mais rica da época, a mais rica da sua época, segundo os estudiosos. Cidade importante pela sua localização. Ficava no meio das grandes rotas comerciais. Cidade rica. A igreja tinha a cara da cidade. A igreja se conforma à cidade. Consequentemente, se a cidade é rica, uma das mais ricas da época, consequentemente, a igreja também era a mais rica da época. Era a mais rica das igrejas, creio eu. E dentro dessa igreja, da cidade de Laodiceia, só existiam empresários bancários, empresários de roupas. Vamos estudar o que acontecia naquela... Por que ela era rica? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, naquela cidade havia empresários que faziam roupa, Havia um bancário, donos de ouro, de prata, de diamante. Naquela cidade havia médicos que fabricavam colírio para ungir os olhos das pessoas naquela época. E nós vamos ver o porquê que Jesus fala para eles. Compra ouro de mim, unja seus olhos com colírio espiritual e compra de mim vestes espirituais. Tudo, porque aquela cidade era rica e o comércio estava em alta daquela cidade sobre esses materiais. Eles fabricavam e importavam e exportavam para o mundo inteiro. Aqueles produtos. E a igreja que aconteceu, ela tinha a cara da cidade. Ela se conformou. O perigo do dinheiro é exatamente esse, irmão. Ele traz o engano no nosso coração, traz orgulho, traz maidade. Esse é o perigo do dinheiro. Por isso o Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mago. Então, isso foi o que assolou o Laodicea. Laodicea não foi assolada por heresia, não foi perseguida, como foi o que ele diz Mirna. Laodicea não teve doutrina dos Nicolaitas, nem as obras deles, nem de Balarão. Não teve a falsa profetia de Isabel. O problema de Laodicea foi o seu mundanismo, a sua prosperidade financeira. A igreja rica. Eu creio que uma oferta, ou uma coleta, ou um bismo de um membro de Laodicea, a quantidade poderia ser mais do que todos os membros que a igreja diz Mirna juntos. O tamanho era a potência financeira que era essa cidade. Mas isso não impressiona Jesus, o que nós vamos ver nesta carta. Isso não impressiona Deus. Riquedas impressionam homens, carnários. Riquedas impressionam uns aos outros. Mas a Deus não se impressiona dinheiro com nada. Então nós vamos ver aqui. A igreja de Laodicea se conformou à cidade. Ou seja, em vez da cidade, a cidade foi influenciada pela ganância, pela luxúria, pela verdade da cidade do Laodicea. Era conhecida a cidade como cidade da transigência. A igreja também tornou-se uma igreja transigência. Ou seja, como dada, crentes proxos, sem entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos a se compreenderem com o mundo. Descuidados. Então, essa era a característica dos crentes da igreja de Laodicea. Crentes proxos, mordos, sem entusiasmo, sem emoção, sem paixão, sem fervor espiritual. Era somente fachado, era somente engano. Assim era a situação dos crentes de Laodicea. Dereis de caráter, ou seja, caráter oscilante. Uma hora era, outra hora não era. Uma hora era animado, outra hora era desanimado. Crentes sempre prontos a se comprometerem com o mundo. Ou seja, em vez de servir a Deus, sempre estavam dando desculpas. Querendo colocar desculpas para servir a Deus. Eram descuidados espiritualmente. Meu Deus! Pensavam que todos eles eram pessoas boas. Estavam satisfeitos com sua vida espiritual. Isso é perigosíssimo. Eles pensavam acerca deles mesmos. Nós somos pessoas boas. Estamos satisfeitos com a nossa vida espiritual já. Esse é o perigo da maioria. Isso é o que vai fazer com que a maioria seja vomitada por Jesus. seja cuspido fora por Jesus. A palavra vômito, vomitado, no grego é cuspido. Ser cuspido realmente. É uma palavra forte, pesada, mas é o que Jesus falou para essa igreja. É o que Jesus falou para ela. Se ela não se converter da sua mordidão, da sua indecisão, da sua apatia espiritual. E assim, as pessoas hoje, os crentes evangélicos hoje, eles se acham pessoas boas. Eu vou na igreja. Eu dou ofertas, eu dou dívidas. Eu sou pregador. Eu canto na igreja. Eu sempre estou nos cultos. Eu faço as minhas orações. Já está bom. Então, a pessoa se concorda com sua vida espiritual. Eu vou falar uma verdade aqui para cada um que está aqui. Você não chegou nem a 1% do que Deus quer da sua vida. Está vendo? Se você acha que já está bom como está, você faz parte de uma audicéria espiritual. Se você acha que o quanto você tem orado já está bom, você é uma audicéria. O quanto você tem rejuado, o quanto você tem lido a Bíblia, se dedicado, sido solidário com as pessoas, feito caridade, amado o próprio, sendo um bom empregado, sendo um bom patrão, sendo um bom funcionário, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, um bom filho, um bom pai. Se você já se conformou com o que você está sendo, você é a audicéria. Você se conformou com o mundo. A palavra de Deus diz, sempre vós, perfeitos como é, perfeito o pai que está nos carregando, a pregação de segunda-feira, palco que pausava em 10, 5, 1, 6, 2, imitadores de Deus como filhos amados. Então, quando a pessoa deixa de imitar a Deus, deixa de olhar para Deus, e se compara com outras, ela começa a se tornar uma audicéria. Ela começa, então, a se achar que está bom do jeito que está, a já vou no cu, está a já, e isso aí já está bom para mim. Eu não preciso mais que isso. Aí é o perigo. E ela acha que está bom. Esse que eu digo, ela está cega, não consegue enxergar que não está bom. Assim ela não dizia. Meu Deus, meu Deus. Eles mesmo diziam, eu já sou rico e não tenho falta de nada. Ah, mas eu não sou rico, não tem como é o que ela disser. Talvez você não é rico, mas talvez você é rico de orgulho, é rico de nossa confiança, é rico de religiosidade, hipócrita. Então, devemos tomar cuidado, muito cuidado. Eles já estavam satisfeitos com a sua vida espiritual. Quando eu ouço algum crente me falar, eu estou satisfeito com a minha vida espiritual, eu fico meio com medo. Porque faz dez anos já que eu, dez ou onze anos, mais ou menos, que eu sigo a Jesus. O pastor deve fazer dez anos. E eu nunca me encontrei satisfeito. Eu sempre tenho no meu coração, na minha vida, que eu preciso melhorar, que eu preciso evoluir, que eu preciso crescer e progredir. Ou vocês acham que é à toa que o Pedro escreveu? Prestei na graça e no conhecimento. Porque vai chegar um momento que a pessoa vai achar, eu já cresci. Não. Todo jeito que eu vi lá, segunda, treze, terceiro capítulo, está escrito. Crescer na graça e no conhecimento. O Apocalipse também diz, quem é santo, santifique-se mais ainda. Ou seja, quem se conforma, quem se acomoda, já não é frio nem quente. É morno. É morno. Ele não é frio, porque ele está fora da igreja, não é um incrédulo que professa com a boca isso e mostra com as condutas, mas ele se torna um incrédulo no coração. Um morno. E é pior o frio do que o quente. Por quê? Porque ele é um incrédulo de coração que acha que é quente, mas é morno. É o pior de todos. O Senhor Jesus. Mas nós vamos chegar lá. A igreja popular. A igreja não disse que eu poderia ser chamada a igreja popular. Satisfeita com sua prosperidade. Orgulhosa de seus membros ricos. A religião deles era apenas uma simulação. Assim era a igreja não disse, a igreja popular. Será que não é o retrato hoje? Estava conversando com o pastor Jesus, disse algo para ele, que nasceram igrejas. A que mais se assemelha na igreja brasileira hoje, na minha opinião, como estudiores da paz, cada um tem a sua, é a igreja de laudo e sério. As igrejas ricas, igrejas poderosas financeiramente, que constam em templos de milhões e milhões de dólares, que pagam programas na televisão na rádio de milhares, até milhões por mês, uma igreja que se tornou forte, rica, influente, com membros da alta sociedade, médicos, juízes, deputados, senadores, magistrados, governantes, policiais, doutores, professores, pessoas da mais alta propriedade, advogados, bem-despedidos, pessoas ricas. Então, a igreja se tornou popular, se enriqueceu, cantor de fama, dizem que abandonam o mundo e agora começam a cantar na igreja. Então, se tornou aí uma igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade. Esse orgulho que, na audiência tinha, muitas igrejas e muitos crentes têm hoje, da sua prosperidade, dos seus cargos, das suas cargos, e até dizem que eu sou muito abençoado por Deus. Eu vou te perguntar a pessoa, por que você é? A pessoa vai dizer, porque eu tenho, eu sou empresário, tenho cargos, tenho cargos, eu sou muito abençoado por Deus. Enquanto aquele que nada tem, ele diz, esse aí é abençoado por Deus. Mas eu que tenho muito, sou muito abençoado. Eu não tenho falta de nada. Até que Deus, eu não tenho falta. Embora esteja na igreja de Deus, eu nunca não tenho falta de Deus. Eu só vou na igreja mesmo para agradecer, porque eu não preciso querer me ver nada, porque eu já tenho tudo. Então, eles são perigosos da prosperidade, do dinheiro. Isso foi o que assolou e derrubou a igreja de Laodiceia. A religião deles era apenas uma simulação, uma simulação, uma mentira. A cidade de Laodiceia destacava-se por quatro características. Guardem essas quatro características, que nós vamos voltar para elas no final. A primeira, era o centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. Em 61 d.C., foi devastada por um terremoto. E reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador. Então, nós vimos aí que a igreja de Piradélfia era assolada por terremotos, de chardos. Foi destruído, depois foi reconstruído, o imperador ajudou. Só que Laodiceia não aceitou a ajuda do imperador de Moa. Porque eles tinham tanto dinheiro. Os moradores daquela cidade eram tão ricos, que eles mesmos, com a riqueza deles, conseguiram levantar de novo a cidade. Era uma cidade, então, que tinha os maiores bancários, depósitos de ouro, depósitos ali, onde havia pessoas milionárias. Era, então, uma cidade riquíssima. Segundo alguns, a mais rica do mundo daquela época. Isso já não podemos afirmar com 100% de certeza. Habitantes já se ansiosos, orgulhosos de sua riqueza. A cidade era tão rica que não tinha necessidade de Deus. E tão rica que ela era. É isso que ela fala. Porque todos têm. Mas esse é o que é isso da riqueza. Quanto mais rico, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais chance dela ser orgulhosa e menos chance dela buscar a Deus. Por isso Jesus, ele disse no Evangelho, é mais fácil um cabelo passar pelo fumo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos santos. A cidade de Laodicea, foi uma segunda característica, feito de indústria de tecidos. Em Laodicea, produzia-se uma lã especial, famosa no mundo inteiro. A cidade estava orgulhosa da roupa que produzia. Então, ali também, a cidade era de os empresários da moda, do tecido, da roupa. Eles conseguiam produzir uma lã, que não sabemos o nome, mas era especial, segundo os exploradores, e famosa no mundo inteiro. E eles ali distribuíam, como a marca hoje, a Nike. A Nike é uma marca que todos conhecem. Quem fala que não conhece a marca Nike? Você conhece a marca Nike? Todos conhecem. Então, eu não sei que marca é ela. Talvez nem tinha, talvez, esse negócio de marca não tem hoje. Mas eu sei que a lã, a marca daquela lã, produzida na Augusta, era famosa no mundo inteiro. Então, ali estavam os grandes empresários da moda, da roupa. E é o que na esquerda, hoje em dia, também, irmãos. O banco, os homens mais ricos do mundo hoje, são os bancários, se você quer saber. Só que eles vêm de juros nas nossas custas, e de todo mundo, até do governo, eles emprestam direto até para o governo, sabe disso? Os bancos, emprestam direto para o Brasil, para os Estados Unidos, são os homens mais ricos do mundo. Os bancários. E a moda? As vestes, a roupa. Também são uma das coisas que mais dá dinheiro no mundo também. A moda, a roupa. Então, em Laudicência, aqui tinha isso. Centro médico de importância. A terceira característica. Havia uma escola de medicina famosíssima. O pó frígio. Era um pó que eles produziam na cidade para fabricar o colírio. Era o remédio mais importante produzido na cidade. Embora produzia outro. Tem uma coisa também que dá dinheiro, é produzir, fabricar remédios. E como tu as dias de remédios. É uma coisa que o homem não consegue ficar sem também. Sem roupa, sem dinheiro, sem remédio. Então, nós vemos aí que essa cidade ela tinha todas as características de uma cidade riquíssima. Uma cidade que estava no patamar, no topo. Então, na cidade ali também havia os grandes médicos. Havia uma faculdade de medicina famosíssima da época. Havia ali médicos, professores, médicos, alunos que estavam aprendendo mais aí. pessoas que vinham ali aprender a medicina. E por isso, então, se tornou uma cidade ali famosíssima pelos remédios que ali eles criaram. Então, nós achamos interessantíssimo. Interessante essas características. O quarto, quarta característica da cidade de Laodiceia. Essa aqui já não é favorável, mas é interessante. Centro de Águas Térmicas. A região de Laodiceia era formada por três cidades. Colossos, Hierápolis e Laodiceia. É como se fosse São Manuel, Botucatu e Barra Bonita. Cidades próximas. Em Colossos, havia águas frias. Em Colossos. Em Herápolis, havia fonte de água quente. Ou termais. Que em seu curso sobre o Pranalto, tornava-se morna. E nessa condição, fluidos, mochetos, fronteiros à Laodiceia. Ou seja, Hierápolis havia água quente. Águas termais. E era feito canos, aquedutos, que até ela chegar, no cidade de Laodiceia, ela chegava nem quente, nem fria. Aquela água chegava morna. E quem bebisse daquela água, eu vomitaria. Porque a água morna não parece mal. Ela é insagável. E a de Laodiceia, águas mornas. Eram insagáveis. Portanto, repetimos, Colossenses, Cidades visíveis de Laodiceia, águas frias. E Herápolis, águas quentes. Laodiceia, que recebia água de Herópolis, águas mortes, que eram insagáveis. Por isso que Jesus fala nessa linguagem com os crentes de Laodiceia, para eles entenderem o realmente ambientado. Porque sempre tem aqueles espertadores que querem me dar uma desculpa. Ela não entendia o que Deus quis falar para mim. Ela entendia o que realmente Deus quer que eu faça. Então a pessoa fica nessa desculpa. Só que com Jesus não tem desculpa. Ele vai direto no ponto e vai usar uma situação que você vai se tornar indesculpável para dizer, eu não entendi o que o Senhor quis dizer comigo. Laodiceia não poderia falar isso. Porque quando ele fala de água quente, água fria, água morna, eles poderiam entender claramente o que era a mensagem. Quando ele fala de roupa, eles poderiam entender claramente o que ele estava falando. Quando ele fala de colírio, eles poderiam entender claramente o que Jesus estava falando. Quando ele fala de ouro, comprar ouro de Jesus para ser rico de verdade, eles entendem claramente o que Jesus está falando. Porque todas essas quatro características Haviam na cidade de Laodicea O diagnóstico que Cristo faz da igreja Tinha perdido o seu vigor A igreja de Laodicea tinha perdido o seu vigor Estava morto Tinha perdido os seus valores Já não tinha mais o tesouro verdadeiro O tesouro dela era as riquezas materiais Tinha perdido sua visão Por isso Jesus fala Compra de mim colírio para ungir seus olhos Tinha perdido a sua veste espiritual Estava nu diante de Deus Diante do juízo de Deus Jesus identificou a falta de fervor espiritual A falta de fervor espiritual Na vida cristã Até temperamentos espirituais Quais são? Primeiro Um coração ardente Lucas capítulo 24 Versículo 30 e 12 Jesus quando estava falando com os discípulos de Emmaus Eles vão dizer assim Não ardia em nós o nosso peito Enquanto ele falava conosco E nos expunha as escrituras Então a primeira temperatura espiritual E é essa que nós temos que ter É o amor quente É o coração quente É o coração fervoroso É o coração que ferve com a palavra de Deus Que ferve com o Espírito de Deus É o coração que ferve ao fazer a obra do Senhor Então é isso o que nós precisamos aqui entender Neste momento Nesta hora Então nós precisamos entender Que o Senhor quer Que nós estejamos Fervorosos de Espírito Fervorosos A palavra de Deus diz em Romanos Que o apóstolo fala de ser fervorosos de Espírito Ao servir ao Senhor Em Levítico Moisés disse O fogo arderá continuamente sobre o altar E não se apagará Então nós precisamos Sextor Morófos Um coração ardente A segunda temperatura espiritual Coração frio Mateus 24, versículo 12 Jesus disse Por se modificar em iniquidade O amor de quase todos deveria se esfriar Então o amor do homem Tem que se esfriar Para com Deus Para com seu próximo Para com sua família Para com seus amigos Para com a sociedade no geral É um coração frio E o morno A terceira temperatura espiritual Que é o caso de Laucéia A temperatura morna O coração morno Então nós devemos tomar cuidado Jesus e Satanás conhecem a maré espiritual Baixa da igreja Nada se informa sobre tentação, perseguição Negação, apostasia Ou avalos nessa igreja O problema da igreja de Laucéia Não era Teológico Nem moral Não havia falsos mestres Nem heresias Não havia pecado Nem moralidade Nem engano Não há menção na carta de heresias Malfeitores Ou perseguições O que faltava à igreja Era fervor espiritual A vida espiritual era morna Indiferente Apática Indefinível E não viante Era acomodada Estava em apatia Assim a situação espiritual De Laucéia O problema dela Era a falta de fogo Fogo do Senhor Era a falta do fogo de Deus Nós precisamos Irmãos Mais do que nunca Hoje Do fogo de Deus O profeta Joel Diz que nos últimos dias Deus derramaria Do seu Espírito Sobre toda a carne Então a minha necessidade A sua necessidade Hoje Não é prosperidade Senhor de Sena Essas coisas Deus acrescenta A cada dia A minha A sua A necessidade Da igreja Hoje Não é fazer conferências De prosperidade Cultos de prosperidade Mas a necessidade Da igreja Hoje É cultos De avivamento Espiritual De reativamento De fogo Onde Deus Derrama Seu fogo Manifesta Seu fogo Nos consome Com seu fogo E nos faz arder Fogo Em chamas Para Deus Em chamas De fervor Espiritual Como está seu fogo Por Deus Hoje Está apagado Ou está cedo É uma faixinha Ou é uma labarina Como está A nossa chama Por Deus O pregador John Wesley Diz assim Para os outros pregadores Pregadores Não se preocupem Vem ter Uma multidão Para ver Os pregar Se preocupem Em arder Seus corações Enchando as Para Deus Porque com certeza O povo Virá ver Você pegar fogo Moisés O fogo O fogo O fogo Estava queimando Mas não A consumia Aquilo Atraiu A visão De Moisés Então O que atrai Os que estão Fugindo de Deus Nesse mundo Para o inferno Para o pecado Para a desobediência O que atrai Os pecadores Para Cristo É o fogo Do Espírito De Deus Por isso O Senhor Diz em átua Capítulo 1 Versículo 8 Receberei O poder Ao descer Sobre vós O meu Espírito E serei Para minhas testemunhas Então Nós precisamos Do poder Do fogo Espiritual Do Espírito De Deus O problema De nós Diz era isso Uma igreja Apática Indelégio Indefinível Que não tinha Definição Do que cria Era uma onda Do mar Um vento Que ia de um lado Para o outro Mas não tinha Meta Não tinha algo Não tinha Certeza Espiritual Nosso fogo Espiritual Interno Está em constante Perigo De enfraquecer Ou morrer Sabia disso Ah é Você está Ou não Você está tirando isso Abra sua Diz aí Não vou abrir a linha Se você quiser abrir Confirmar Primeira Auxa São Vicentes Capítulo 5 Lá no final Não lembra o versículo Mas vai ser assim Não apagueis Não extinguais O Espírito Não apagueis Não extingueis O Espírito Por que? Porque nós podemos Irmãos Com as nossas atitudes Com nossos pecados Nossas desobediências Extinguir O fogo De Deus Dentro de nós Apagar Que Deus tenha pena E compaixão E misericórdia Da tua alma E da minha alma Nesta noite Se estiver apagado O fogo Ou se apagando Que ele possa Assoprar pelo Espírito Santo E fazer essa chama Acender novamente Esse primeiro amor Acender Se aumentar Se multiplicar Que em nós Não se cumpra A palavra que Jesus disse Se multiplicar E intrigar O amor De se esfriar Que essa palavra Não se cumpra em nós Se cumpra em outros Mas não em nós Mas quem nós Se cumpra O Espírito Descerá sobre nós O poder de Deus Para sermos testemunhas Do Senhor Pagar menos De chamas Para Deus O fogo É importante O brasileiro Deve ser cutucado Alimentado E sobrado É igual aquela churrasqueira Que está quase apagando Você vai lá e sopra Abana ela Para ela acender novamente Ou joga mais Ali alto Mais combustível Para ela Voltar Pegar pouco Joga mais combustível Na sua churrasqueira espiritual Joga mais lenha Joga mais alto Joga mais carvão Joga mais combustível Cutuca Sopra Nessa churrasqueira Para o fogo a dele Ora mais Busca mais Se dedica mais Ao Senhor Do contrário Não vai adiantar nada Se estarmos dentro da igreja Seremos vomitados A igreja inteira Ia ser vomitada Porque era morna Então Não adianta nada Eu tenho 40 milhões de evangélicos No Brasil Se esses 40 milhões Forrem mortes Para Deus Não vai servir para nada A não ser para ser Jogados fora Precisamos Do fogo Do Espírito Santo Muitos fogem Do fervor espiritual Com medo do fanatismo Mas fervor Não é o mesmo Que fanatismo Fanatismo É um fervor Irracional E estúpido É É um É uma mentira O fanatismo Mas o fervor Espiritual É diferente disso O fervor Do fanatismo É algo que vem do coração Só que age sem A vontade da mente Isso é um fanatismo É algo Irracional Jonathan Edwards Diz que precisamos ter Luz na mente E fogo no coração Esse é o verdadeiro Avivamento O verdadeiro Pouco de Deus É uma operação de Deus Do Espírito de Deus No coração E na mente Da pessoa Do ser humano É uma operação É uma operação Que vai trazer luz na mente E fogo no coração A verdade de Deus É lógica E fogo Ou seja Temos que ser É Fervorosos Na presença De Deus Não podemos ser Crentes de geladeira Crentes Frios Ou moros Temos que ser Fervorosos Na oração Não orar Igual amor Não pregar Igual amor Não Viver a vida É adorar a Deus Como morto Como difuso Mas você deve ser Avivado Deve ter fervor Deve ter emoções Deve sentir O que você está fazendo Deve sentir alegria Sentir prazer Sentir deleite Em servir a Deus Não deve ser um ritual Não deve ser uma religião Não deve ser uma obrigação Você está aqui Mas deve ser prazeroso Gostoso Maravilhoso Delicioso Você está na presença de Deus É igual Como se você estivesse Com muita fome E sentasse numa mesa Nessa mesa Tivesse carne Tivesse sobremesas Arroz Feijão Seu corpo A sua carne Era gostar Daquilo Gostar Daquele banquete Gostar Daquela Daquele banquete maravilhoso Assim é espiritualmente O seu espírito A sua alma Deve ter gozo Deve ter prazer Em estar na presença De Deus Não deve ser algo Obrigatório Não deve ser algo Imposto Não deve ser Você não deve servir a Deus Com medo de ir para o inferno Mas com desejo De ir para o céu Você deve servir a Deus Com amor por Deus E não pelo que Deus Pode te dar Deve ter fervor espiritual Paixão por Deus Paixão Peração Isso é o que faltava Na igreja De não de sério E muitos crentes Tem medo De se entusiasmo Tem medo Mas é como Jonathan Edwards Um grande Pegador Diz O fogo de Deus Para nós É luz na nossa mente E é fogo No nosso coração Ele opera Na nossa razão Opera No nosso intelecto No nosso pensamento Na nossa mente Mas ele também Opera Nas nossas atenções Nos nossos sentimentos No nosso coração E nas nossas emoções Deus não quer alterar O teu corpo Na tua vida Pela metade Ele quer alterar Inteiramente Na mente e no coração No pensamento E nas emoções Ele quer alterar Por isso devemos adorar a Deus Com tudo que nós temos Por isso Jesus vai falar Amará o Senhor teu Deus Com toda a tua mente Pensamento Com todo o teu coração Sentimento Com toda a sua força Então Abrange todo o ser Muitos crentes Têm medo do entusiasmo Mas entusiasmo É parte essencial Do cristianismo Não podemos ter medo Das emoções Mas do emocionalismo Então você não precisa ter medo De ter emoções De chorar Na presença de Deus De sentir alegria Até mesmo de pular E de saltar De falar em línguas estranhas Quando Deus te encheu De poder De graça De expressar Uma adoração a Deus Você não tem que ter medo disso A única coisa Que devemos tomar cuidado É com o paratismo É com o emocionalismo É com o achar Que é isso Que faz com que sejamos Crentes espirituais Não, não é isso Isso é só finais É consequência Ou seja Você deve adorar a Deus Com as suas emoções também De alegria Glorificar o nome do Senhor Exaltar o nome do Senhor Bem dizer o nome do Senhor Dizer Glória a Deus Glória a Eleluia Glória a Jesus Lembra daqueles pontos Que muitos saem roucos De tanto da glória A Deus e a Eleluia Quando isso é feito com o coração E batendo na palavra de Deus Isso é bom Quando as pessoas estão Andando no altar Procurando ter uma vida com Deus E fazer isso É mais gostoso ainda Porque ela não está Querendo adorar aos outros Ela está querendo adorar a Deus Como Davi Que lançou Quando a arte estava Estando em Jerusalém Então Precisamos dessas emoções Precisamos Desses sentimentos Cristãos Em nossa vida Jesus identificou Que um crente morno É pior do que um incrédulo Verso 15 Um crente morno É pior do que um incrédulo Que está lá no mundo frio Por que? É melhor ser frígido Do que típido E morno É mais honroso Ser um ateu Declarado Do que ser um membro Incrédulo da igreja É mais honroso Daqueles que estão lá no mundo E que dizem declaradamente Eu sou ateu Eu não acredito em Deus Do que aqueles que passam A vida inteira Dentro de uma igreja Mas o coração deles é incrédulo Eles nunca acreditam Naquilo que eles pregam Eles nunca acreditam Naquilo que eles ouvem Eles nunca acreditam Naquilo que eles oram O coração deles é incrédulo É vazio É mentiroso E hipócrita É pior do que aquele Que está no mundo Jesus disse É pior por que? Porque a gente ainda Deu uma possibilidade De ouvir a palavra De se converter Mas esse Ele está enganando a si mesmo E dificilmente vai tentar Correção E repreensão De Deus Porque ele acha Que está tudo bem Como a igreja de lá O que você achava Ele acha que tudo vai bem A queixa de Jesus Com os fariseus Era hipotresia Alguém que nunca fez Confissão de fé E tem consciência De sua completa falta De vida moral É muito mais fácil Ser ajudado Do que aquele Que se julga cristão E não tem Verdadeira vida espiritual É mais fácil Você ajudar Quem não é cristão Porque aquele Que diz ser cristão Mas está morto Espiritualmente Está morto Não tem consciência Do verdadeiro estado Espiritual Da sua vida religiosa Assim era o caso Da igreja Não tem consciência Tomar cuidado Com a mornidão O estado de mornidão Na criatura Que aceita Cristo E não o segue Com sinceridade É muito triste Sobre vários aspectos Fica cocheando Entre dois pensamentos Primeira rede 18-21 Elias chega Com o povo de Israel E diz Até quando vocês vão cochear Em dois pensamentos Se o Senhor é Deus Seguiu Se Baal é Deus Seguiu Então o mornidão Ele fica cocheando Em dois pensamentos Será que eu vou servir a Deus Ou será que eu volto Para o mundo Será que é melhor Estar com Deus Ou eu estar no mundo Eles são mornidão É o que a Bíblia diz Ele é semelhante A onda do mar Tiago 1,6 Fala aqui Eles são semelhantes A onda do mar As maré Uma hora chove Outra hora desce Esse é o mornidão O seu coração Está dividido Oséias capítulo 10 Versículo 2 Olha o que vai dizer Sobre o mormon Oséias Capítulo 10 Versículo 2 Diz assim O seu coração está dividido Por isso serão culpados Cortará os seus altares E destruirá as estátuas O coração dividido Dividido em duas coisas Isso é o mormon O coração dividido Ele serve ao Senhor Porém não com o coração inteiro Essa é forte Segunda crônica 25 Servir a Deus Mas não com o coração inteiro Quando eu olho para essa palavra Que eu vou ler aqui agora Eu vejo que não é brincadeira Eu vejo que eu tenho que melhorar O vírus de cristianismo Ser crente Não é brincadeira E de Deus Ninguém Vamos ver ninguém Que você encanar Nós precisamos Melhorar E essa palavra para nós Não é para nos tirar da igreja Não é para nos desmotivar Mas é para nos motivar A queremos crescer cada vez mais Cada vez mais Diz assim Segunda crônica 25 Amazias foi um rei De 25 anos E começou a reinar Em Israel E reinou 29 anos em Jerusalém Verso 2 E fez o que era reto Aos olhos do Senhor Porém não com o coração inteiro Olha que forte isso Amazia fez o que era reto Aos olhos do Senhor Porém não com o coração inteiro Segunda crônica 25 Isso é morto Faz o que é reto Aos olhos de Deus Mas não com o coração inteiro Vai orar Mas não com o coração inteiro Vem na igreja Mas não com o coração inteiro Não ter mulher Não ter marido É não rouba o seu patrão Não mente Não se prostitui Não se droga Mas não com o coração inteiro Faz o que é certo Mas porque tem que fazer E não porque Está fazendo com todo o coração Para Deus Por isso a escritura diz Buscar-me eis E me encontrarei Quando me buscar De todo o vosso coração Serei achado De vós Diz o Senhor Você está aqui hoje Com o coração inteiro Ou com o coração pela metade Você e eu Estamos aqui hoje Com o coração inteiro Servindo a Deus Ou pela metade Porque devemos estar Ou porque metade de nós Está aqui Mas metade de nós Está em qualquer outro lugar Coração inteiro Ou meio coração Qual é a sua condição hoje Espiritual Cabe-nos analisarmos É um bolo que não foi virado Oséia 2 e 7 Mala sobre isso Parte B São eles em nossos dias Os que querem servir a Deus E a riqueza Mateus 5, 24 Jesus já falou De nauditéria Jesus falou assim Que eles queriam Servir a Deus E queriam servir A riqueza E você Quer servir a Deus O que? Já não quero riqueza Mas por que você quer servir? Eu quero servir a Deus Eu quero Agradar A minha carne Eu quero Servir a Deus Mas eu quero fazer A minha vontade Eu quero servir a Deus Mas eu quero também Ter meu tempo Para me dedicar Ao mundo O que você quer hoje? O morno Ele faz os dois Mas o fim Não vai valer nada José Marguer O pastor disse assim Que existem os filhos de Deus E os filhos do diabo E existem os hipólogos Que querem ser os dois Filhos de Deus e do diabo Então Devemos tomar Cuidado Com isso E por cuja razão Ficam pendurados Entre o céu e a terra Como a Bissalão O jovem e a vicioso Segundo a Samuel 18 Tinha um cabelo Tinha um cabelo cumprido E quando ele estava fugindo Do exército de Davi Com o seu general Joab O cabelo dele Prendeu nas árvores Ele ficou pendurado Entre o céu e a terra Assim são os mortos Estão pendurados Entre o inferno E o céu Não tomam decisão O profeta Joel Diz também Multidões e multidões Estão no vale da decisão O dia do Senhor Vem no vale da decisão Então Sai do vale da decisão Sai De cima do muro E escolha O caminho da vida eterna O caminho esteiro Sai De cima do muro É isso que Jesus Está falando Para a terra e a gente Então Devemos Tomar Cuidado Com A mordidão E o maior problema Da mordidão é esse A pessoa é cega A sua verdadeira condição Ela não acha Que está desse jeito Ela acha Que tudo está bem Mas não está Jesus identificou Que a autoconfiança Da igreja Era Absolutamente Falsa Que autoconfiança Era essa? Verso 17 Vai dizer assim Pois Estou rico E abastado E não preciso De coisa alguma E nem sabes Que tu és Infeliz Sim Miserado Pobre Cego E nu Ou Como outras traduções Dizem Miserado Desgraçado Pobre Cego E nu Por que? Porque confia em si próprio Porque confia na sua riqueza Porque confia No que tem E não no que Deus é E não no que Deus faz Mas sim No que o homem Faz Então essa é a autoconfiança O orgulho Cegou-lhes Os olhos da alma Isto serve de advertência Para todos O orgulho é pecado Provérbios 28 21 Verso 4 O orgulho é odioso Para Cristo Provérbios 8 Verso 3 Diz que o Senhor Odeia Os orgulhosos Aqueles que tem Espírito Altivo O orgulho se origina Na justiça própria A pessoa que confia Na sua bondade Naquilo que ela faz Nas suas obras Nas suas orações Nos seus dízimos Ela é como o fariseu Confia na sua própria justiça Essa é a causa do orgulho Deriva-se da inexperiência espiritual 1 Timóteo 6 Versículo 6 Paulo vai dizer Para quando for um gírio pobreiro Não unja nenhum neófito Para que ele não se orgulhe Ou seja Quem se orgulha É porque tem inexperiência espiritual É um neófito na fé Porque se realmente Saber quem Deus é E quem ele é O orgulho vai ter que ir longe Vai ter que ir muito e muito longe Pois quanto mais próximo O homem chega de Deus Charles Harden e Spurgeon disse Mais ele lamenta a impiedade Que existe dentro dele Então não tem jeito Quanto mais o homem se aproxima Do Deus Santo Ele vai estar Como esteve Isaías Ai de mim Porque ele sabe Que Deus é Santo E ele é pecador E ele carece da glória E da misericórdia Então Quem se orgulha Porque tem inexperiência espiritual Está em 1 Timóteo 6 O orgulho contamina o homem Mateus 7, 20 e 22 O orgulho endurece a mente Daniel 5, 20 Na Bucurinão O Senhor Orgulhou-se a sua mente Então não dura Como diamante Então o orgulho O orgulho vai endurecer a mente Das pessoas Para não ouvirem a verdade O orgulho impede A inquirição espiritual Impede a pessoa De se examinar Impede a pessoa De se examinar A si mesma Ela está mais preocupada Em tirar o cisco Do olho do irmão Do que tirar a carne Do seus pratos olhos O orgulho faz isso O orgulho É uma das grandes Características do diabo Aí é forte O orgulho Olha o que Laudiceia tinha Laudiceia tinha Uma grande característica Do diabo O orgulho Eu estou rico E de nada tenho falta E também é uma característica Dos ímpios O orgulho Impede o aprimoramento espiritual Os orgulhosos Eventualmente Serão humilhados Por Deus Isaías 2, 12 Deus vai humilhar Todos os orgulhosos Satanás Os demônios Todos os ímpios Serão humilhados Diante do poder de Deus Porque é só ele Vai ser exaltado E ninguém mais O orgulho espiritual Segundo Paulo Tornar-se-á muito comum Nos últimos dias Segundo a Timóteo 3, 2 Diz que Nos últimos dias O homem seria Extremamente orgulhoso Amante de si mesmo A tragédia do orgulho Do auto-engano Ser considerava rica E era pobre Essa é a tragédia do orgulho O auto-engano A pessoa engana-se a si mesmo Esmirna Era uma igreja pobre Mas Jesus disse que ela era rica Sardes Se considerava uma igreja viva Mas era morta Filadelsa Se considerava uma igreja de pouca força Mas diante dela Jesus tinha colocado Uma grande porta aberta Laodiceia Se considerava uma igreja rica Mas era pobre Miserável Mendiga Vocês são bancários? Jesus dizia Mas pra mim vocês são mendigos Vocês emprestam dinheiro às nações Aos povos? Pra mim vocês são mendigos Miseráveis Muitos no dia do juízo Achando que são Quando não são Achando que fizeram Quando não fizeram Achando que eram Quando não eram Achando que faziam parte Do povo De Deus Quando não faziam Então orgulho Caos e enganos A igreja era morna Devido a ilusão Que alimentava A respeito de si mesma A tagéria da auto-satisfação Verso 17 Diz assim Só um minutinho Depois eu vou morar por volta Não preciso De coisa Alguma A igreja Então de 1910 Diz assim Eu sou rico E não tenho falta De nada Não preciso de coisa Alguma Não preciso de nada A tagéria da auto-satisfação A igreja morna Em seu amor por Cristo Amava o dinheiro O amor ao dinheiro Traz uma falsa segurança E uma falsa auto-satisfação Não tinham Consciência Da sua real Condição Ou seja Eu não preciso de nada É a causa do orgulho A tagéria De não ser O que se projetou ser E ser O que Nunca se imaginou ser Então eles projetaram Que era uma igreja rica Que era uma igreja próspera Poderosa Eles projetaram isso Mas Quando Jesus Fala com eles Eles descobrem Que eles não são Aquilo que eles imaginavam ser Pelo contrário Eles são totalmente Contários Eles achavam Grandes e ricos Jesus fala para eles Que eles são miseráveis E pobres Então Esse é o perigo A congregação Perdiava De frequentadores Presunfosos Diziam Estou rico Abastado Não preciso de coisa alguma Os crentes eram ricos Influentes na cidade Frequentavam As altas rodas Da sociedade A cidade É um poderoso Centro médico Bancário comercial O orgulho De Laodiceia Era contagioso Os cristãos Contariam a epidemia Tornavam-se Convencidos E vaidosos Achavam que tudo Ia bem Na sua vida religiosa Mas Cristo Teve que acusá-los De Mendigos Apesar De seus Bancos Cristo Vai acusá-los De mendigos A palavra Miserável A palavra Pobre Desgraçado É isso É uma Palavra Que é traduzida Como mendigo Ou seja Embora eles tinham Banco na cidade Dinheiro Na cidade Jesus fala pra eles Vocês São pobres Só um minuto Fica quietinho Que nós estamos pregando Jesus Fala assim Vocês São Pobres Agora imagina A gente chegar Com o dono de um banco Hoje Santander Caixa econômica Você é um mendigo O cara vai rindo A cara dele Não vai? Vai rindo A cara dele Mas eu tenho Dinheiro Eu sou o cara Mais rico Nesse Brasil Não pode Poder me dizer Que sou mendigo Mas é isso Que Jesus Falou pra eles Meu Deus Porque Jesus Não olha Como olha o homem Jesus Não mede Como mede o homem Pra nós Aqui hoje Eu creio Que nós somos Ricos Para Jesus Enquanto muitos Que saem no mundo Descultando de Milhões de reais São miseráveis Por quê? Porque não tem A verdadeira Riqueza espiritual Toda essa riqueza Da terra Vai acontecer Vai acabar Mas a riqueza espiritual É eterna É eterna Então Jesus acusa eles Acusa eles De serem mendigos Apesar de serem ricos De ser servos Apesar De fabricar Pós E colírios Vocês são servos Embora vocês acham Que estão dando vista Pra muita gente aí Fazendo remédio E colírios Vocês são servos Vocês são nus Apesar de suas fábricas De tecidos De fazer roupa Pra muita gente Vocês são nus Apesar De suas lãs Suas roupas Os seus tecidos Vocês são nus Porque não tem roupa Adequada Para se apresentarem Diante de Deus São mendigos Porque não tem como Comprar o perdão De seus pecados Eu desafio a igreja De Laodiceia hoje Compra Deus Com dinheiro Você não consegue Você consegue Comprar juiz Com dinheiro Policial corrupto Com dinheiro Político Você consegue Comprar homens Comprar Muitas coisas Com dinheiro Nessa terra Mas eu quero ver Você comprar Deus Quero ver você Comprar Perdão Dos pecados Quero ver você Comprar Salvação eterna Com dinheiro Não tem como Então esse é o Progresso de Laodiceia Eles achavam Que tinham tudo Comprado O que queria Mas Deus Eles não compravam Salvação Eles não compravam Vida eterna Eles não compravam A roupa espiritual Eles tinham as melhores Mas eles estavam Nus Diante de Deus Nus Diante Do Senhor Então São cegos Porque não conseguem Enxergar A sua Pobreza Espiritual Não conseguem Enxergar A sua Pobreza espiritual Diante de Deus Jesus revelou Que um crente Morno Em vez de ser Seu prazer Lhe provoca Náusas Lhe provoca Ânsias De vômito Por causa Da sua Mordidão Então Quanto louvor Que é roubar O búrgão Nas igrejas Quanto Sou bóstico Que é feio Quantas orações De cultos Que são feitos Que provocam Náuseas Que deixam Deus doente Deixam Deus Doente Deixam Deus Com ânsia Por que Porque são Morno Porque são Pessoas Que são Mornas Diante De Deus Então Você Só vomita O que ingeriu Só joga fora O que está bem Jesus tinha mais esperança Nos publicanos E pecadores Do que nos Palisdeiros Pôr o saldo Para nos Dedeitarmos Em Deus E sermos A Delícia De Deus Fica quieto Depois você fala Depois você vai falar Tomás Tá bom? Depois do culto Então fica quietinho Ouvindo Agora É hora de ouvir O livro diz que tem Hora de ouvir Hora de falar Então nesse momento É hora de você ouvir Para depois do culto Você falar com o outro E falar com o mesmo Tá bom? Então nós somos salvos Para Nos Dedeitarmos Em Deus E sermos Na Delícia De Deus Cristo Repudiará Totalmente Aqueles Pujalização Com Ele É puramente Nominal É superficial A Igreja De Laodicea Desapareceu A cidade Só resta Morir Por quê? Porque só tinha o nome De que vivem Mas estavam Mortos O afeto De Cristo Pela Igreja O afeto De Cristo Para a Igreja Cristo se apresenta A Igreja Como um mercador Espiritual Verso 18 Vamos ler lá Verso 18 A conceito A conceito Que de mim Cumpriou O refinado Pelo fogo Para te enriquecer Vestiduras Brancas Para te vestir A fim De que não seja Manifesta A vergonha Da tua nudez E colírio Para o gírio Dos olhos A fim De que veja Ou seja Cristo vai apresentar A Igreja Com Conselhos Cristo prefere Dar conselhos E ver esse ordem Está ali Ele aconselha A Igreja Ele dá oportunidade Para a Igreja Escolher Então O que eu aprendo aqui É que Ele não vai Te obrigar A fazer o que Ele quer Ele vai te aconselhar Se você vai decidir Ouvir o conselho de Deus Ou não ouvir Aí o problema é seu Aí o problema é nosso Ele só vai aconselhar Agora se a Igreja Que não disser Vai ouvir Ou não ouvir Aí já é problema dela A responsabilidade Já não está mais Na mão dele Daí está na mão Da Igreja Está na mão do povo Então Um conselho Para você Ouve o conselho De Deus Não despreze O conselho Do Altíssimo A voz de Deus A suficiente Está em Cristo A conselho Que de mim Ou seja Vocês param de querer O banco De querer As roupas De querer os folíveis Que o homem fabrica A conselho Que de mim Que de mim Vocês comprem A verdadeira riqueza Que de mim Jesus Cristo Que de mim Que sou o Senhor De mim Que sou o Salvador De mim Que sou o Deus vivo Vocês comprem A verdadeira riqueza Porque o que vocês buscam A satisfação Que vocês buscam Está em mim Por isso ele vai dizer A você Que de mim Ou seja Somente nele Cristo apresenta-se como Um mascate espiritual Como um camelô espiritual Qual que é o preço Qual que é o preço Do ouro espiritual Qual que é O preço Do verdadeiro Ouro Então nós vemos Jesus ele aconselha A igreja Agora você imagina Que interessante O rei do universo Aconselhando Ele poderia ter Demandado Ordenado Mas ele aconselhou Então Temos que tomar cuidado Com esse negócio De eu mando Eu faço Eu faço Se o rei do universo Deu conselhos E deu A decisão Para a pessoa tomar Se faz ou não faz Quem somos nós Para querer mandar Eu sou Se ele der o conselho Nós também devemos Dar o conselho Você dá conselho Ao seu filho Mostrar para o seu filho O caminho certo E o caminho errado Dá conselho Manda do seu Agora se ele quiser Fazer o que? O filho pródigo Que ele mora O pai dele não pediu Ainda deu dinheiro Para ele ainda Você quer sua parte? Toma Pode ir Não vou forçar Essa picadinha Quer ir e vai A parada Vai ser na lista Então Esse negócio De querer forçar Querer impor Com força Isso não é de Deus É ditador São ditadores É ditadura espiritual E pode dizer Todo país Que se torna ditador Sai da democracia E entra na ditadura O povo sofre Porque todos aqueles Que se oporem A ditadura Vão sofrer Vão ser perseguidos Vão ser mortos E Deus não é ditador Deus Ele é um soberano Que faz o que ele quer Mesmo assim Dá conselhos A oportunidade Então Jesus está dando A oportunidade Para ele Dizendo Te aconselho Que vocês venham até mim E comprem ouro Refinado no povo Que ouro é esse? Que Jesus está falando Os tesouros celestiais O reino de Deus A pérola de grande valor O verdadeiro Tesouro espiritual Somente nele Nós podemos encontrar Qual que é o preço Desse ouro? De graça Jesus vai falar Para todos os discípulos De graça A gente é deste De graça a dar É pela graça Que somos salvos É pela graça Que Deus derrota Sobre nós dois É pela graça Que vamos para o céu Ser recompensados Por Deus Pelo que fizemos na terra Então Tudo vem Pela graça Maravilhosa De Deus Eles são pobres Cristo tem ouro Para eles Somos pobres Cristo tem ouro Para nós Eles estão luz Cristo tem roupa Para eles De lado de sério A roupa Para não ser manifesto A vergonha Na tono dele Eles estão cegos Cristo tem colírio Para eles Aí você vê Porque lá no comecinho Eu falei Eu falei Sobre as características Que tinha Na cidade Comércio De roupa De médio De remédio É Fabricação de roupas Banco Com dinheiro Jesus usou Uma linguagem Que aquele povo Ia se tornar Indesculpado Não teria como Ele se ser Eu não entendi O que Deus Quis falar para mim Foi tão clara A mensagem Para eles Que não teve Nenhuma desculpa De dizer Eu não entendi Eles entenderam Perfeitamente Porque Jesus Catou coisas Da cidade deles Do dia a dia deles E aplicou No reino espiritual Olha a sabedoria De Jesus Ele não foi só sábio Quando ele esteve Na terra Mas ele foi sábio Quando esteve no céu Enviando a sua mensagem Para o apóstolo João Mandar para a igreja Então Esse é o Deus Da sabedoria A preciosa mercadoria Que Cristo oferece Ouro Reino do céu Roupas Vestas de justiça E santidade Colírio A abertura dos olhos Para o discernimento espiritual Para contemplar a verdade O que a Bíblia diz Em 2 Coríntios 4,4 O príncipe desse mundo Servou O entendimento dos incrédulos Não é isso que diz lá O que a Bíblia diz Que devemos orar Para que Deus Passe colir em nossos olhos Para que possamos Enquietar Contemplar a glória de Deus Jesus disse em Mateus Se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Mas se os teus olhos forem maus Todo o teu corpo terá terra E quão grande E quão grande serão as terras Então nós precisamos Pedir para Deus Limpar nossos olhos Limpar Nossos olhos Para podermos enxergar Vestir-nos Com a veste da salvação Da justiça de Deus Porque quando a pessoa é salva Deus veste ela com a veste da salvação Por isso Jesus fala Para ela e disser Que Promete para ela Vestiduras brancas Para vinte erros Para que? Para elas não estarem luz Diante de Deus No dia do juízo Eu vou explicar Para você entender Quando Adão e Eva Tecou lá em Gênesis A Bíblia diz que eles fizeram Uma folha de fogueira Folha de fogueira Para eles Uma roupa De folha de fogueira Para Campar todo o dê Só que a Bíblia diz Quando Deus chegou ali Deus não aceitou aquilo Deus animatou Um animal inocente Caçou a pele Desses animais E cobriu O dê De Adão e Eva Aqui os cabos Que simbolizavam O que ele ia fazer Lá na frente As folhas de fogueira Representam A nossa justiça O jeito humano Adão e ela pecou Tentaram dar um jeito Por si próprios Ao seu pecado A sua vergonha A sua nudez Qual era o jeito? Eles mesmo tentaram se cobrir E é isso que o homem Tem tentado fazer Até o dia de hoje Ele tem tentado Cobrir a sua nudez Com boas obras Cobrir a sua nudez Com auto justiça Cobrir a sua nudez Com jejum Com oração Com leitura bíblica Subir cara de joelho Fazer caridade Da cesta básica Ele tem tentado cobrir Mas tudo isso Para Deus É saco de mudança É folha de fogueira O que teve que acontecer? Deus teve que matar Um animal inocente Catar a pele Daquele animal E cobrir A nudez de Adão e Éstos Isso simboliza o que? Simboliza o que Deus Quer fazer por nós A estar vés de Cristo Ele envia a sua filha Terra Queria derramar O seu sangue Inocente Para cobrir As nossas vergonhas Para nos cobrir E nos lavar De todo o pecado Aquele animal Que Deus matou em Gênesis Era inocente Ele não merecia morrer Para dar a sua pele Para cobrir A nudez de Adão e Éstos Assim foi Jesus também O Cordeiro de Deus Inocente Morreu Para cobrir A nossa nudez Para perdoar O nosso pecado Para nos carregir A justiça Eterna Era isso que a Igreja De Adão e Éstos Entendeu Eles achavam Que eles seriam Cobertos da ilha de Deus Pela sua própria riqueza Pelo seu próprio Bem-estar Mas eles estavam Enganados Se eles continuassem Nesse caminho Eles iriam se apresentar Nuz Diante do Deus Santo E eles seriam Lançados No lado de fogo e chão Então Somente Jesus Pode nos saber Tires espirituais Para cobrir A nossa nudez Pode colocar Colírio Nos olhos para enxergar Só ele pode avisar Ele abramizou De parte meu Lá em João No dia Tinha um cego De nascença Ele abramizando Aquele cego Depois você vai conversar Com aquele cego Ele disse assim Eu vim a este mundo Para juízo A fim de que muitos Que veem Se tornem cegos E muitos que não veem Começam a enxergar Então tem gente Que enxerga fisicamente Mas não enxerga espiritualmente E tem gente Que não enxerga Fisicamente Mas enxerga espiritualmente E tem gente Que enxerga fisicamente E espiritualmente Então nós precisamos Enxergar principalmente E espiritualmente Ter visão espiritual aberta Davi me orou Dizendo assim Senhor Desventa meus olhos Tira as vendas Dos meus olhos Para contemplar As maravilhas Da sua lei Então todas as vezes Que formos orar Devemos pedir Senhor Abre meus olhos Passa o corrigo Esse conceito Cristo chama os crentes A confiar nele Só Cristo pode enriquecer Nossa pobreza Vestir nossa nudez E curar nossa cedeira Só a príncia Então essa carta da igreja Ela abaixa O orgulho da igreja E enaltece o Senhor da igreja Ela abaixa o orgulho Daqueles crentes carnais E enaltece o Cristo Cheio de glória Só ele pode enriquecer a igreja Só ele pode enriquecer o cristão Só ele pode vestir Os que estão luz Só ele pode abrir olhos Ressuscitar mortos Só ele pode dar vista ao cérebro Só ele pode fazer o surdo Ouvir o mundo falar Só ele E ele E ele E mais ele E ninguém a ninguém Só ele Pode preencher o seu coração Mais ninguém Mais nada E é bíblia João Márcio Para o que? Quem já deu passagem Da mulher camaritana? O que Jesus disse para ela? Mulher Todos que bebem Nessa água Voltam a ser feitos Mas quem beber Da água que eu der Nunca mais Será feitos Portanto a água Que Jesus tem Para nos dar Nos sacia Totalmente Nos preenche Totalmente Não é como a água Que o mundo dá O povo de Israel O profeta Jeremias Diz assim O povo de Israel Fez duas maldades A mim me abandonaram A ponte de águas vivas O manancial de águas vivas E cavaram-se Externas do Egito Que não retém água Então o povo O povo quer substituir Deus Pelas coisas de Deus Pelas coisas criadas E não tem jeito Quando isso acontece O homem se torna infeliz Aquelas coisas Resultado em prazer Em prazer temporário Mas acaba Mas o Deus Que criou o prazer O Deus que criou as coisas Ele oferece prazer Gozo Satisfação E limitados Sem fim Todos os dias Por isso Por isso que as pessoas Vem no mundo Bebem Mas não se enchem Outro dia Têm que beber de novo Se partam Usam Todos os tipos de drogas Se prostituem Das mais diversas maneiras E vão para o mundo E vão para a balada Mas chegam em casa O vazio está ali de novo Vai outro dia Mas o vazio está ali São casadas Mas o marido Não consegue satisfazer a mulher Ou a mulher Não consegue satisfazer o marido Porque o único que pode preencher o homem é Deus Irmão Não é sexo Não é marido Não é mulher Não é filho Não é pai Não é boate Não é drogas Não é dinheiro Tudo isso É engano É vaidade Você não foi criado Para esta terra Você foi criado para a vida eterna Você foi criado para ser imortal Para ser saciado por Deus Então Essas coisas Sabem prazer em temporada Mas não satisfaz o homem Por isso nós vemos aí A nossa era busca o prazer Prazer na televisão Na novela No futebol No esporte No videogames Na internet No entretenimento Mas não sacia Por que não sacia? Porque são coisas criadas São coisas imperfeitas Somente Deus Sacia o homem Somente Deus Quem espera Ser saciado Num relacionamento Com o homem Ou com a mulher Vai quebrar a cara Quanta gente cara Vai achando Que a felicidade dele Está no esposo Está no esposo É claro que é justo É claro que é bom Os dois Estavam em felicidade Mas O que pode Saciar o homem Totalmente É somente Deus E mais nada Mais nada Moisés Ficou 40 dias E 40 noites No monte A vida diz Ele não comeu Ele não comeu E não Perdeu Com certeza Também não dormiu Não conversou Com ninguém Não teve relações Com a sua mulher Só ele Deus Ele teve falta Dessas coisas Falta de comida Falta de bebida Falta de conversar Com alguém Não Por que ele não teve? Porque ele estava Na sede Produtora De todas as coisas Ele estava Na presença De Deus Então A presença De Deus Era Satisfável Totalmente Se nós tivéssemos Essa graça Que estava Como Moisés No monte Nós poderíamos Nós ficar Anos Sem precisar Nunca comer Nunca beber Nunca dormir Você imagina Esse mistério É loucura Não é? Mas a presença De Deus Que renova A nossa Que nos dá saúde Moisés não ficou doente Quando ele desce Do monte Não deu animia De ele Não deu Desnutrição Magreza Fraqueza Está mais forte Do que antes Pelo contrário A Bíblia diz que Moisés Morreu avançado De um dia Em perfeita Saúde Olha que interessante Abraão morreu Sua vida Se escureceu Isaac Estou quase certa Mas a Moisés Olha que diferente Desses homens Por que? Porque a presença De Deus É mais forte E mais poderosa Do que todas As coisas Então É isso Que nós precisamos Cristo chama a igreja A uma mudança De vida Cristo chama a igreja A uma mudança De vida Eu disciplino Vamos ler lá O texto Verso De número 19 Eu repreendo E disciplino A quantos anos Ser coisernoso E Arrepende Eu Repreendo Eu Disciplino A todos Quanto amo Então o fato De eu ter chamado Vocês de morno De desgraçado De miserado De pobre Sede nu Não significa Que eu não amo vocês Não significa Que eu odeio Vocês Ou que eu não gosto De vocês Eu estou repreendendo Vocês Igreja de nós Eu estou falando Tudo com vocês Porque eu amo vocês Porque eu quero vocês Comigo Porque eu quero vocês No meu reino Eu quero vocês Na minha glória Eu repreendo E disciplino A todos Quanto eu amo Se eu não amasse vocês Não disseram Eu deixaria vocês Fazer o que vocês Quiserem Eu nem me chamaria Vocês Eu nem me lembraria De vocês Porque o pai Repreende o filho E se não Repreende Já não é mais filho Mas é bastardo Diz a vida Então eu repreendo E eu disciplino A todos Quanto amo Sabe o que eu gosto Isso Eu vejo que a maioria De muita gente Que se diz Evangelho Para o filho de Deus Nunca chegou A ser feliz de Deus Porque não houve repreensão Estão na igreja Há anos Mas não houve repreensão Nunca há palavras duras Palavras de repreensão Só palavras Para massagear o eco Só palavras carnais Para agradar o homem Nunca repreensão Nunca Críticas Nunca Palavras para abrir O olho De correção Só palavras Light Mas o Senhor da vida Não Ele disciplina E também Repreende A todos Quanto ele é Disciplina E repreende Então Devemos estar Atentos A repreensão E a disciplina De Deus Devemos estar atentos O Senhor Disciplina Desgosto e amor Andam juntas Desgosto e amor Andam juntas É isso que aconteceu aqui Embora Jesus Estava desgostoso Com a igreja Ele amava a igreja Embora ele estava Defeccionado Com a igreja Ele amava a igreja Então desgosto e amor Andam juntas Muitas vezes Tem vezes que você Espera muito De muitas pessoas E toma desgosto Mas mesmo assim Você continua amado Continua amado É seu filho É sua filha É sua mulher É seu marido É seu pai É sua mãe Mesmo assim você continua amado Assim é Jesus Ele continua amado Então Isso é normal O nosso abenço Desgosto e amor Andam juntas Cristo não desiste Da igreja Antes de revelar Seu juízo Ele demonstra Sua misericórdia É sempre assim Em toda a vida Antes de Deus Destruir o seu dono Do morro Ele mostrou misericórdia Através de nós O dilúvio Ele mostrou misericórdia Através de noé Como não quis O juízo veio Assim toda A palavra de Deus A disciplina Como ato de amor Arrepender Se dar as costas A esse cristianismo De aparência De faz de conta De mornidão A piedade superficial Nunca Vai Salvar ninguém Não haverá Hipócritas No céu Não haverá Eu repreendo E disciplino A todos Quanto amo Seja pois deloso E arrepente Seja deloso Nas coisas de Deus Seja mais deloso Com o carro Com a casa Com o emprego Com as coisas Que ele tem material Do que com as coisas De Deus Seja pois deloso Com a sua vida espiritual E arrepende Muda de comportamento Sai da mornidão Sai Dessa pressa Desse sono espiritual Desse desejo Pelo mundo E deseje mais As coisas de Deus Deseje mais As coisas de Cristo Eu vejo na Bíblia Um jovem chamado Eutico Eutico Não estava ouvindo Um pregador Como eu Eutico Estava ouvindo O maior pregador Do cristianismo Paulo E sabe o que aconteceu Com aquele jovem Ele dormiu Dentro do culto Dormiu Ouvindo Paulo pregar Tem noção disso? O maior apóstolo Da Bíblia Do cristianismo O fundador de igreja Fazia milagres Revelava Profetizava Ensinava Escreveu Os livros da Bíblia Ele conseguiu dormir Sabe por que? Ele dormiu Onde ele estava sentado? Perto da janela Porque nas igrejas antigas Havia as portas Havia os segundos andares Da janela Aí ficou ali sentado Na janela Isso é espiritual Irmão Significa que quem está sentado Na janela Não é espiritual Isso é o sentido espiritual Dessa palavra O que significa? Na janela eu consigo ver O que está dentro Da igreja O que está acontecendo Fora Então quem que são Os euticos hoje? Os que estão na janela Eles estão Achando bonito O que está acontecendo Na igreja Na obra de Deus Mas estão Estão querendo O que está acontecendo No mundo também Estão desejando O que está acontecendo No mundo também O que acontece? Estão dormindo E é perigoso Até dormindo Então O governo foi que Dormiu Caiu no chão E morreu No segundo lugar Caiu e morreu Mas Paulo estava lá Paulo chegou até ele Orou E ele ressuscitou Ah mas ele não morreu Ele desmaiou Morreu Quem escreveu Os Apóstolos Foi Lucas Lucas era médico E o médico sabe Quando alguém está morto Quando alguém não está E foi Lucas Que falou Que ele estava morto E voltou Então Tivemos tomar cuidado Com a janela A promessa Cristo convida a igreja A comunhão com ele Verso De número 20 Diz assim Entre sua porta e vá Se alguém ouvir a minha voz Irá abrir a porta Eu estarei em sua casa Eu estarei com ele E ele Será Comigo Então Devemos tomar cuidado Ouvir a voz do Senhor Ele bate na porta E tem uma leitura aqui Que gostaria de ver Os irmãos A famosa pintura De Romo Ruth Em que Cristo aparece Diante da porta A bater Não mostra A baçaneta Do lado de fora Quando Sir Noel Peito Pintou o famoso quadro Representando O rei coroado De espinho Batendo a porta Foi censurado Porque se esqueceram De incluir a maçaneta Na porta Mas o cérebro Pintou De propósito Omitir a maçaneta É que só Pode ser aberta Pelo lado de dentro Um homem Conhecido na cidade Levou certa feita Seu filho Pequeno Para ver esse quadro O menino Ficou ali pensando Por alguns momentos Então perguntou Por que não abrem a porta? O pai respondeu Que não podia Ouvir o batendo O menino Considerou a resposta Por mais uns momentos Mas Não ficou satisfeito Com a mesma Não Disse o garoto É que estão Ocupados No quartinho Dos fundos Fazendo outras coisas E nem sabem Que Jesus Está batendo Na porta Então esse artista Então esse artista Ele pintou um quadro Com Jesus Batendo numa porta E essa porta Só tinha a maçaneta Do lado de dentro Não tinha do lado de fora E muitos perguntaram Mas por que? O artista errou Esqueceu de pôr A maçaneta do lado de fora Não Essa porta Só pode ser aberta De dentro Ou seja Somente você Tem a chave Da porta Da sua vida Do seu coração E pode abri-la Para que o Espírito De Deus Para que Cristo Passem estar Cristo estava A porta daquela igreja A porta daquele ponto Batendo Esperando eles abrirem Para tomar A ceia com eles Isso é um convite pessoal É uma decisão pessoal Isso mostra A insistência de Jesus Estou a porta e bato É uma insistência Estou a porta E bato Para poder estar Na vida de vocês E o convite É para a ceia É para cear com Cristo É para cear Com o Salvador É para cear Com o Senhor Deus Dos exércitos O Todo-Poderoso Eu estou A porta e bato O que representa O bater de Cristo? Vamos ver O bater de Cristo Na vida Se verifica De muitas maneiras No testemunho Tranquilo da oração No sermão Do pregador Na lição Da escola dominical Na leitura Da palavra de Deus Mediante alguma Tragédia De enfermidade Mediante a bala Mediante a razão Mediante a vitória Mediante a perda Mediante a alegria Mediante a felicidade Mediante a dor Mediante a morte A última e contundente Maneira de Deus falar Ele sempre tem Suas maneiras De falar com Deus De bater na nossa porta De nos mostrar Que estamos errados De nos mostrar Que precisamos dele Ele sempre insiste Embora a igreja Não estivesse preocupado Com Jesus Olha só Deus está batendo A porta nela Ele não desistiu nela Ele não abandonou ela Embora ela abandonou ele Ele não abandonou ele Isso é graça Isso é Deus Fazendo a obra Então É Deus que nos escolheu É Deus que nos chamou E é Deus que bate Em nossa porta É Deus que vai transformar E mudar A nossa vida Precisamos Dessa mudança Não podemos ser Mortos Não podemos ser Os crentes Da parábola De Mateus 21 30 Essa parábola Diz que o chefe Mandou o cara fazer Algo Vou dar um exemplo aqui Constrói o muro Para mim E ele disse Eu vou construir Mas não construir Aí ele disse para o outro Constrói o muro Para mim Ele falou Eu não vou construir Mas depois ele se arrependendo E construiu Jesus disse Qual desses dois Fez o certo Foi aquele que fez Mesmo que disse Que não ia fazer Mas fez Do que aquele que disse Que ia fazer Mas não fez Então Esse é o muro Aquele que disse Que vai fazer Mas não faz Então Faça A vontade de Deus Faça A vontade Do Salvador Faça A vontade de Deus O Senhor Ele quer Escabalhar Em nossa vida Então o crente Não pode ser próprio Pode ser próprio Você pode ser o mais rico Desse mundo financeiramente E ir para o céu A Bíblia não vai condenar Nunca isso Filipenses 4,12 Diz assim Paulo falou assim Sem terem abundância Sem terem escassez Sem ter Para dar E sem Não ter nada Aprendi a viver Com o que eu tenho Em todas as situações Ou seja O crente deve saber Viver em prosperidade E saber Viver em necessidade Com o coração Alegre em Deus Por quê? Porque a alegria Dele não está Nem na prosperidade Nem na falta Da mesma Mas a alegria Financeiro Mas não fizeram E eu temo que hoje A igreja está fazendo A mesma coisa Ela tem um grande Suporte financeiro Mas está Deixando de lado A obra do sonar Deixando de lado O sonar Então Esse é o perigo Quando a prosperidade Se torna um Deus Para o homem Então devemos tomar cuidado A última parte Verso De número 21 Diz assim Ao vencedor Dar-lhe-ei E sentar Comigo no meu sono Assim como também Eu venci E me sentei Com meu pai No seu sono Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz A igreja Ao vencedor Quem vencer Eu vou dar-lhe A sentar No todo Com o meu Paz Isso é maravilhoso Quem promete Isso É Jesus Jesus tem competência Para fazer A promessa Porque ele tem Olha o que diz O verso 14 E a anjo da igreja Na audição escreve Isso diz o amém A testemunha fiel E verdadeira O princípio Da criação do Deus Ou seja Jesus é o princípio Da criação de Deus Aquele que criou Todas as coisas Como é o fim É o amém De todas as coisas Ele é o alfa Ele é o ômega E ele também é A fiel testemunha A testemunha verdadeira A verdadeira testemunha de Deus Aquele que fala A verdade E não mente E não volta atrás Da sua palavra Cristo é o amém A testemunha fiel A verdadeira Jesus tem autoridade Para tomar a promessa Para tornar a promessa Em realidade Ou seja Quando ele promete Vocês vão sentar No meu sono comigo É a verdade Meu Deus E não é político Aqui não é promessa De político Amém Aqui não é promessa De homens É a promessa de Deus Cristo é o princípio Da criação de Deus Ele é o criador do universo É o Deus criador Jesus tem poder Para conduzir Os vencedores Ao seu toro de glória O toro simboliza o que? Símbolo de conquista E de autoridade É o símbolo do toro Quando ele fala Não sei se você sentar No meu sono comigo Ou seja Você vai conquistar Vai estar no céu comigo Para ser rei Para reinar junto comigo Para receber a glória de um rei Para conquistar E a glória do rei Ele vai ter autoridade No céu Junto comigo Amém 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 Não toque a fama Que você terá no céu Pela fama da terra Não toque a glória Que você terá no céu Pela glória do mundo Não toque a coroa da vida eterna Pelos pratos de Satanás Não toque tua salvação Por um falso prazer nesse mundo Que vai te levar a uma proibição eterna Busque o reino de Deus A carta termina dizendo Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz Às igrejas Então aqui Jesus termina o seu apelo Em todas as cartas tem Esse término Desse apelo Contundente Aonde ele vai dizer Que repreende E disciplina A todos Quanto ama E devemos ter ouvidos Para ouvir A palavra dele Ouvir O que ele tem A nos dizer Então Essas são As palavras de Deus de hoje Quarta-feira que vem Se Deus quiser Nós vamos estar Começando já o capítulo De número 4 E aí já vai começar As profecias Da palavra de Deus E Eu creio que o seu irmão estiver Continuando vindo aí Os irmãos Creio que daqui a seis meses Os irmãos vão estar Afiados A cabeça Não é pra você Ele vai estar Mais afiado Na palavra dele O seu estudo é assim Você vê um dia E fica meio baralhado Vem o segundo Vem o terceiro Vem o quarto Vem o quinto Depois quanto mais você vai vindo Mais Deus vai te dando graça É igual a escola Quem que aprende tudo Na primeira série Na primeira aula Não aprende Não vai aprender O estudo bíblico Então o estudo bíblico Já é a mesma coisa Não tem o que é Quanto mais Vem Tem muita Tem muita gente Que acha que O estudo bíblico É diferente do estudo Na escola Não é Assim como tem as aulas Tem as matérias Você vai evoluir Acaba sério Assim é o estudo bíblico Você vai evoluir Depois daqui 5, 10 anos Já podemos estudar O novo Pocalipse Já vai estar bem mais Profundo ainda Do que hoje Se hoje é 2 horas Daqui 7, 10 anos Pode ser 4 horas A mesma casa A mesma igreja Então Assim é O estudo bíblico Nós vamos estudando A palavra Mais vai evoluindo Crescendo na graça E no Conhecimento de Deus O problema é o que? É que a maioria Deve tudo dizer Igual a escola Não gosta É igual a escola Quase ninguém gosta de escola Mas é necessário A sexto diz Quase ninguém gosta Mas é necessário E muito melhor ainda Quando gosta Porque a Bíblia diz Que devemos ter prazer Em ouvir a palavra do Senhor Em meditar no Deus do Senhor Então Quanto mais você quiser crescer Na escola de Deus Aprenda a palavra de Deus Também vamos colocar em pé Pode fazer Você deu uma pincelada Ali era o dia Que Moisés morrer mesmo? O que? Era o dia Que Moisés morrer mesmo? Moisés morreu ali no monte Eu sei Mas era o dia Não foi Com Deus Com Deus Que você ficou aí Não Era o dia Deus falou pra ele Sobe no monte E vê a terra prometida E depois Deus recolheu Ele subiu sozinho Ele subiu junto com Deus Subiu sozinho Subiu sozinho Acho que Josué Ele ia ter ficado No seu pé Como sempre ficava Esperando ele Só que aí Deus recolheu ele Até hoje Ninguém sabe Onde está O corpo de Moisés Não sabe Não vai achar Que ele escondeu Foi Deus Amém? Vamos orar? Alguns dias Vamos chegar lá Depois Sobre as duas testemunhas Lá de De Apocalipse Tem várias interpretações Quando nós chegamos lá Nós vamos especular bastante Uns falam que é inócio e Elias Porque foram dois Que não morreram Outro dizem que é Moisés Moisés morreu Mas Quem sabe Deus não está preservando Até hoje Outro dizem que é Moisés Moisés Elias Então tem vários Alguns dizem que serão dois homens Que Deus levantar na tese Não tem nada a ver Com esses homens do passado Mas quando vai chegar lá Nós vamos ver sobre isso É interessante Esse assunto Que o pastor falou Vamos orar? Senhor meu Deus Meu Pai Te agradecemos Em nome do Senhor Jesus Deus abençoe A teus filhos Que estão aqui Tuas filhas Derrama a tua graça Teu poder E que possamos Perceberar No teu caminho No teu reino Na tua vontade Pai Celeste Nós lhes pedimos E agradecemos Em Cristo Jesus Em nome Amém Amém